Barato é no barateiro, toda a região vem pra Jundiaí Lelão, Lelão Lelão, opa, Lelão não Eu sou o moço da promoção Ô Lelão, Lelão, Lelão Vem pra cá, Vera Verão, tudo bem? Meu filho, vamos lá Olha o volante original da baratinha Barato demais, somente 235 Original Olha, Rally original Volkswagen Somente 345 Barato demais, olha o G3 original 240 Olha o palio, 810 Agora vamos falar paralelo Cruiser, 180 Com cubo Olha esse daqui, 163,1 Olha esse daqui, 148 Barato demais, é muito barato Olha esse daqui, com cubo e tudo Somente 130 reais Quem manda aqui, só, 125 reais 120 reais, com cubo e tudo Vamos falar o endereço? Rua Jaipel, 305 Meu telefone é 011 4587 7026 Site barateiroacessório .com.br Vem você também para o Barateiro A loja que ama você Vem para o Barateiro aqui em Jundiaí Vem Vem .com.br .com.br